Dia dos Pais Dia dos Pais Eu quero mandar um beijão pro meu pai Que eu amo demais, que é o meu herói E mandar um beijão Parabéns também pra Maury Junior Que é um paizão É, rebusão E um especial pro meu futuro papai Aqui da minha bebezona Minha grande estreia Minha grande estreia como pai esse ano, né? E vai ser um paizão, gente O Duda já demonstra o paizão Pela forma como ele cuida de mim Minha filha aqui, ó. Minha filha grande. Ele cuida muito de mim. Vocês não têm ideia do tanto que ele cuida, que ele se preocupa. Desde o que eu vou comer até com o que eu vou falar. A hora que você vai dormir, aí fica aqui qualquer coisa. Eu, ops, tô brincando. Isso aí ela se vira mais que eu. Ela é craque. E assim, você também é um paizão com a Ledinha, com a sua mãe, com a Leda Nagli. É um paizão... Ledinha é a intimidade da outra. Então eu tenho certeza que você vai ser o melhor pai do mundo. Que eu escolhi muito bem o pai da minha filhinha. Obrigado. Obrigado, meu amor. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Ô Mauri, vou confessar aqui meu momento especial. Minha prova de amor que eu carrego comigo por todos os lados. Principalmente na quadra, que é onde eu sou mais feliz na vida. E reconquistei tudo que eu tenho hoje. E eu te falo que é o pezinho das minhas filhas. Aqui tá o nascimento delas. Quando elas surgiram aí na terra. Então essa é a minha prova de amor aí. Valeu, Mauri. Um abraço. Papai, você vai lembrar disso. Nariz, nariz, nariz. Nariz que nunca se acaba. Nariz que se ele desaba, faria o mundo infeliz. É uma poesia que um amigo do meu pai fez pra ele. Porque o meu pai é narigudo. Meu pai tem um narigão desse tamanho. Ainda bem que eu não puxei o seu nariz inteiro. Só puxei metade. Porque senão eu tava perdida, liquidada na vida. Papai, eu tô fazendo essa brincadeira porque... Porque você é muito cabeça, sabe? Você é muito cabeçudo. Você leu tudo que há pra ler. Você aprendeu tudo que há pra aprender. Você me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre ser uma pessoa correta. Ser ética, ter princípios, respeitar os outros. E já tem um tempo que eu não consigo conversar com você porque... Porque a sua cabecinha já não tá mais aqui. Mas olha... Todo o amor do mundo pra você. Eu espero que de onde você tá, onde tiver a sua cabeça agora, que você tenha orgulho do que você construiu, do que você fez. Beijo.